Inscreva-se no canal Onde? Onde? Leila, você não queria ajudar a comunidade? Alô, 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 my people Estamos aqui No Morro Do Vigital Olha isto Fantástico, né? Estamos aqui a subir A subir da trilha Ali Vamos subir tudo Estamos quase lá Quase lá Yeah, we're almost there Amazing I'm glad Yeah É isso aí, galera Estamos aqui no pico Rio de Janeiro Laje de quem? Laje do Ninho Sejam todos bem-vindos É o próprio Vem, só vem Essa é a parte do projeto social que a gente tem Lá na minha laje, na ONG A gente desenvolve aula de capoeira Oficina de design Assistente social E a nossa instituição é Esportiva Cultural Horizonte Teatro O projeto que a gente tem Qual é o seu Instagram e da associação? É, Ninho Ninho Vidigal, meu E da Laje, Laje do Ninho Associação Horizonte ONG Horizonte Vamos agora visitar a minha casa Que é lá no terceiro andar Vamos ter um visual muito bonito Fala, Ninho Ó, um ajudou o outro aí Porque é chegada Ninho, presidente Eu prometo que acabou as caras Eu prometo Não te prometi Ai, Jesus Stop Uau Vem pra cá Brutal Brutal Fala uma chegadinha pra gente ir a espiral Vamos ver a Laje, vem Vamos subir mais Sim Aqui que vai ser o churrasco hoje Vem No terraço do Ninho Anfitrião aqui Do Vidigal Tem uma ONG Eles aqui chamam ONG Depois vou pôr aí o link da página pra vocês seguirem Quem quiser pode apoiar Tá aqui os meus amigos do Portugal Perdidos A Leila e o Gonçalo Então, Andréia, como é que estás? Amando E aqui, Irish Irlanda Tudo na paz Pijama, people Uhul Laelton Pintor Laelton mora há 50 anos em Vidigal Arte, deco, Vidigal Arte, deco, Vidigal Só pintou sua área Minha área tu não pintou, hein Depois ela chega lá Tudo isso aqui, olha Revitalizando Isso Ok Olha toda a casa Uau Essa é a minha casa Eu fiz toda essa Qual é a sua casa? Essa Forte bastante para ser sensível Dona Maria é uma senhora de 82 anos Cria muita criança aqui no Vidigal E hoje está com 82 anos com saúde Consegue caminhar com as duas pernas direitinho E ama tudo que a gente faz Isso é uma homenagem a Dona Maria Vamos lá, conhecer bem com a Dona Maria também Essa aqui, Malu também Dona Maria, 82 anos Dona Maria Vamos conhecer a Dona Maria, tá aí? Dona Maria, tá Dona Maria Olha, olha o rostinho da Dona Maria Boa tarde, Dona Maria Muito prazer Meu nome é Kikas Eu sou angolano Angolano É um prozeiro Ela é português E aí, campeão Aqui é um quintal, olha lá Olha aqui o campeão Olha lá, olha, olha E agora vamos conhecer uma casa Demora aqui há 50 anos Foi criado junto com o Ninho Olha aqui só Oh Olha a casa do Nielson Como foi feita Esta casa é um ateliê da arte Agora, olha, vamos sair daqui Para aqui Olha esta maravilha É Sim Pode imaginar Preparam-se para a vista É, aqui Um Dois Três Três Tcharam Eu avisei Oh meu Deus João é o autor deste quadro Sim, sim Eu tenho um projeto Que a gente fica com 20 crianças agora no 14 Pintando Buscadinho O необходимо Normal E aí Tê 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 Obrigado.